Quarta-feira de manhã o pet entra no servidor live, vai ter um soft reset de elo, ou seja, vai perder uma divisão, se tu é gold 3 tu vai cair pro prata 3, se tu é diamante 2 tu vai cair pro platina 2, e se tu for mestre ou mais, tu vai pro d4, vai começar d4. Nessa partida, ou a gente vai jogar de Zaya, se vê aí tem Zadê. Tá, toma de Zaya, vou fazer aquela, vou fazer aquela, deixa eu só planejar aqui um negócio. Tipo, level 8 dessa comp é qualquer merda, né? Vem, Zadê, presencie a sua morte. Roger quebra a guarda Deathblade, mano, se essa Zaya não fizer um V9, tá maluco, essa aqui vai ser insana. Essa vai ser insana. Só não sei, tipo, aqui o level 8 é sempre um... moleque de valor, né? Previsão de data, mano? Quarta-feira, mano. Vou colocar essa espada aqui pra ele porrar no auto-ataque. Ó o tapa dele, ó o tapa dele, ó o tapa dele. 102, 102. 102, 103! Gênio. Brunito! Brunito! Mão da Justiça Radiante funciona em idealismo? Até onde eu sei não. Porque o nome dela não é Mão da Justiça. O nome dela acho que é Punhos da Justiça, alguma coisa assim. E aqui só fala Campeões com Mão da Justiça causa um dano aumentado. Caralho, é Punho da Justiça mesmo o nome. É insano que eu entenda. E aí não vai funcionar. Então tem uma Palets mais Imagine Dragons? Ah, não sei, se fosse os dois no mesmo dia. Mas daí ia ser um high-roll absurdo, né? E eu já fui no show dos dois, então não sei se eu iria num festival com ele. Se eu nunca tivesse ido, aí sim eu iria, certeza. Pô, deve cansar pra caralho, véi. Sério, tipo... Se eu nunca tivesse ido num show de Imagine Dragons e Twilight Zone e se fosse tocar, eu iria. Mas hoje não tem mais nada que me tira pra ir num festival, véi. Mandar, véi. É loucura, véi. Vale a pena. Se tu... Se tu for uma banda que tu é muito... É tipo fã e pá. Essa mira tá representando. Cara, se a gente vai ter duas fãs, level 7, a gente pode colocar mais dois bonecos aqui. Vamos começar o espetáculo. Vamos usar um feiticeiro. Esse aqui é melhor? Acho que não, mas acho que certamente ele é meu próximo nível, né? É Cássio? Tá louco. Tudo tá chavoso? Valeu pelos 12 meses, meu manhã. É nóis. Eu acho que eu até agradeci duas vezes igual. Em menos de um minuto. Eu não tenho que agradecer. Eu não tenho que agradecer. Eu não tenho que agradecer. Ou... Ah. Um desses é, né? Ganhei. Ganhei, véi. Escutou o que ela falou. L, S, L, S. Você não me conhece, mas somos íntimos. Durmo com você todo dia. Doctor 424, valeu pelos dois meses. Seja bem-vindo de volta, véi. Mais um mês. Jornada da Nintendo, valeu pelos dezesseis. Tamo junto, meu manhã. Opa, quase não lembrei de segurar aqui. Mano. Eu queria mesmo, era uma espátula de... Um ano por ar. Comecei a assistir perto da data do Enem em HJ. Já estou terminando o segundo período de psicologia. Tá pago, eu diria. Pog. 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 Chat, aqui a gente precisa do... Deixa eu ver. A gente não tem aniquilador, né? Eu vou colocar esse cara aqui. Pra pegar aniquilador. E a gente pega o aniquilador ou o colosso. Como é que eu não perco esse ramo? PHP. PBRF. Valeu pelos doze meses. Tamo junto, véi. Comecei perto do Enem. Hoje estou terminando o segundo período de psicologia. Insano. Wilkas, valeu pelos oito meses. Tamo junto. Toma. Esse rolê era tão quietinho antes de eu chegar. É o que tem, né? É o que tem. Botar isso aqui, botar isso aqui. Me dá duas sinergias daí. Vai ser isso aí mesmo. Nossa compilável sete vai ficar isso aqui. Ok. Pode, mas tem nove boneco aqui. Porque a galáxia vai dar mais uma fome agora. A gente vai ter nove peças nível sete. E aí, cara, é assim que se eu pegar as chances do meu PCC do nada, né, velho? Não é a minha que eu sigo que ela faz live fazendo o PCC dela, velho. Na verdade é a dissertação de mestrado. E se eu abri isso em uma live manhã de tarde? Manhã de tarde. Começando o meu PCC. Aí você entra na live e tá aí o chat GPT aberto. Nossa. Maluco, que ia ser insano. Eu ia ser preso, acho, se eu fizesse meu PCC em live, velho. Pô, é foda, velho. É foda porque... Tipo, já deletei da minha mente. Eu teria que aprender o conteúdo pra fazer o PCC em cima dele agora, tá ligado? Não precisa começar um PCC do nada com o que eu sei. Eu só sei jogar TFT agora, velho. Entendeu? É a única coisa que eu sei agora. Eu tenho que tirar um tempo pra aprender algo, tipo um mês pra aprender. Uma linguagem de programação na pegada, é aplicar alguma coisa e depois executar. Ou eu podia fazer um TCC de merda, tipo uma pesquisa de alguma coisa. Toretta Newcastle , por quê? Eu posso fazer um TCC da moeda. Mas aí, velho. Eu vou passar a Ionia pra Nila, fui burro. A gente dá level e Nautilus. Rabadon. Olha essa merda de item. Se der pra porra nenhuma. Se tem uma Roche, Roche Limear Nila ia ser da hora. Roche Titans. O mais fácil pra eu fazer um TCC hoje e me formar é eu fazer um formulário no Google e usar, tipo, sei lá, nas redes sociais pra gente coletar, tipo, muito dado, tá ligado? Todo mundo me ajudar respondendo o formulário e a gente ter, tipo, uma base de dados gigantesca e escrever sobre o resultado, sabe? Só que daí teria que achar um tema pra gente fazer o bagulho. É insano isso aqui. Vou pegar isso aqui, eu não vou pegar isso aqui, não. Isso aqui, minhas áreas, vou fazer umas coisas de fogo lá. Vou passar em Roche aqui só pra colocar quatro Colosso. Tá, gente, tem uma comp, velho. Até dez, pode? Podia dropar dois Colosso pra usar a Heimer e pá com full upgrade, mas eu quero ver a comp assim mesmo. Tô de boa nesse Heimer aí. Rabadon, mano. Agora eu vou fazer Rabadon no Shin, eu acho, né? A bala. No 4 e 5 vem a outra Fon. É verdade. E aí a gente coloca o Heimer. É uma, né? A gente não tem que cortar a cura. Vou pegar um Goldenator e cortar a cura. Porque ele não tem nenhum campeão nível 2, eu sou ruim. Jogo mal. Toma. 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 Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pares de peças, velho. Que loucura, mano. Oito. Aqui é um roll. Aqui é um roll, não é possível. O Heimer veio. Que porra é essa, velho? Aqui é um Heimer 2, velho. Fácil. Zaya e os sete anões. Pior que são os sete. Não. São nove. Zaya e os nove anões. Dez e meio de dano. Dez e meio de dano. Ah, isso aqui é uma espátula colosso também. Ou seja, eu posso fazer isso aqui. Ouça o meu nome e conheça o minha força. Vou esperar pra ver. Do nada, Heimer 2? Então. Se eu dropar a espátula aniquiladora, eu faço seis aniquiladores. Dano. Oh, Azir. Seis Charm. Quero saber de algo. Alves Pablo. Valeu pelo Prime. Seja bem-vindo. Um Dizinho. Um Dizinho. Um Dizinho. Eu não enche aqui, né? Eu não vou pegar essa porra aqui, não. Guerra do ouro. Nossa, não veio. Ficou legal. Ficou legal. Bom, agora a gente vai roletar e vai bater tudo, velho. Sério, é impossível não bater. Ok. Não te cuidar, só vai. Eu sou um Dark. Seus deuses me temem. Deve colocar seis Colosso aqui depois. Como jogar TFT. E eu acho que eu vou roletar pelo sonho de ganhar com cem de vida, velho. É, o que ia me fazer ganhar com cem de vida era bater os outros, não esses, velho. Agora eu tenho seis Colosso. Será que eu tiro seis Ionhas? Tiro um quatro Ionhas. Eita, encaixadinha, velho. Mais fácil. E nove? É que a ideia era ganhar com cem de vida, entendeu? A ideia era ganhar com cem de vida. Azaia e a Ionia. Se eu bater um Shen, é cem de vida, tá ligado? Desafia a atenção de o Doxos e prove seu próprio sangue. A Ionia? Aí colocarem em lugar de quem? Já pensou? Do Jin. Aí a gente joga com três Aniquilador só? Hum, acho que não, chat. Valeu, valeu a sugestão. Valeu, valeu. O importante é participar, velho. Cara, eu acho que eu vou fazer isso aqui, velho. Pra buscar a vitória com cem de HP. Não, é errado. É errado, é errado. Tentar o papo 9 mesmo. Depois esse carrocélio, acho que eu consigo. Carrocélio não. Depois do PV, acho que eu consigo ir pro 9. A culpa era da... A culpa era da Wright, velho. Vai ficar trocando a sinergia do boneco. Fala correto. Meu chat é refém. E aí, eu tô gostando do desempenho da rapaziada, tá? Perfect game. Eu consigo upar, né? 74. Chega a 64? Acho que não. Esse rolê era tão quietinho antes de eu chegar. Chega. Estamos chilling, velho. Calculado. Pena. Pena. Caralho, ia ser muito insano se tivesse um desempenho, velho. Tinha Roge? Errei com o Gleck. Meu Deus, eu ia fazer um Jarvan 3. Vai acabar com o meu 100 de vida, velho. Tem que eliminar o cara agora. Falta um. Solado. Vai solado também. Tá, tá. Tá. Eu tava de 9 águas de centina. Aí é a bala. Pô, não tem como eu perder aqui. Foi mal. Que acabou, gente. Só perco se o Sion talvez jogar muito, tá ligado? Vim aqui na Zyre, tá porrando ela. Safe. Solado. Solado. Volta sempre com meus viewers queridos. Solado. Ei, encaixadinha ficou, velho. Encaixadinha. Encaixadinha.